Olá meus amigos tudo bem com vocês tá tudo bem né a gente vai levando com o tempo a gente começa a aprender né o que na realidade com o passar dos anos a gente tá adquirindo experiências né para decepções para as perdas na vida então hoje é segunda já desejando para vocês uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada vitoriosa tranquila e acima de tudo produtiva tá temos que nosso papo de segunda né hoje falando um pouco sobre mulheres sobre SOS sobre socorro é poderíamos não vai ser uma uma bate-papo posso dizer para vocês profundo vai ser uma coisa superficial porque é um assunto que tá aí todo mundo está falando e alguma coisa precisa ser feita tá no final do vídeo quem gostou deu seu like se inscreva esse é o canal Mr. Zen é um canal de de variedades e vamos para o nosso vídeo de segunda papo de segunda aliás bem meus queridos eu acho que o assunto né que a gente vai vem trazer aqui é o que é sempre falado né a questão da violência as mulheres estão pedindo socorro não tem mais como aguentar e diariamente né posso dizer as mulheres estão sendo massacradas e todas as formas né e isso já é parece vira uma rotina parece ser normal né eu vejo a questão agora essa última aí né que a gente tá é aquele médico né anestesista e será que ele é o primeiro e sabemos que não vai ser o último não e será que ele é o primeiro a fazer aquele ato nojento criminoso um ato abominável pode se dizer é que ele é o primeiro e não é o primeiro e normalmente né nós sabemos a questão do da violência que acontece a chamada violência obstetra né que ocorre muito com as mulheres e não existe uma lei federal que trate disso infelizmente tem algumas estaduais eu creio ou municipais mas estaduais não existem e nossas mulheres eu digo nossas porque eu já tive né já divorciado seu filho de mulher tenho netas mulheres então eu posso bisneto também não existe uma política que ampare mas sempre vez ou outra você ouvir falar inclusive na cidade que eu moro existe um grupo que cuida né que trata que denuncia porque muitas são espancadas na hora do parto não é permitido muitas das vezes a presença que é um direito do esposo bom então isso aí não é novo a questão que foi gravado foi mostrado e muita gente viu aquela cena triste pode se dizer mas quantas outras não sofreram e quantas vão sofrer então se faz necessário sim uma política voltada para isso para o combate disso aí nesse ato em todas as formas praticada por médicos também por enfermeiros a gente sabe disso que existe tanto que eu volto a frisar nós temos aqui na minha cidade um uma associação de pessoas que sofreram mulheres sofreram violência na hora do parto a nossa nossas nossas mulheres vivem gente é de toda forma a gente vai ver na sociedade um já porque essa é uma sociedade machista não sei não vou dizer aqui eu sou estudioso tanto do comportamento humano eu falo aquilo que eu vejo na realidade sim os menores salários são pagos para quem as mulheres quem é que tem uma tripla toda a jornada é tripla mesmo são as mulheres trabalho em casa cuida dos filhos tem o seu trabalho fora dão conta do marido muitas vezes da própria Nora nós sabemos que muito Nora não a sogra né muitas tomam conta das suas sogras de seus sogros e sofre a violência também questão religiosa a gente sabe que existe infelizmente algumas religiões ou alguns ramos da religião cristã né que apoiam isso coloca a mulher como se fosse um algo diz em segundo plano em segundo plano e infelizmente por falta de uma interpretação do contexto de um texto pode se dizer faz interpretação erradas e as mulheres que são colocadas em um nível inferior ao homem isso acontece nas religiões ditas cristãs né infelizmente eu falei do trabalho do convívio com o esposo são julgadas pela sua cor e aí né muitas sofrem preconceito por ser negras ou por questão de estética porque são gordas ou são magras demais gente são enes enes violência que as mulheres têm sofrido e agora essa obstetra essa dá para se resolver sim com as questões das políticas públicas questão de inglês não sei o que é que vai acontecer ontem mesmo assistiu os os enfermeiros que gravaram nessa equipe que teve essa coragem né porque já estavam suspeitando do comportamento das atitudes né porque qualquer procedimento existem rotinas e quando você foge daquela rotina as pessoas claro começa a desconfiar então o que aconteceu elas não quiseram a equipe não quis da entrevista com medo de represálias nós sabemos disso e como é que funcionam as coisas infelizmente no nosso país bom então eu digo para vocês é muito triste e eu fiquei assim demorei a falar sobre isso esperei fiz até um vlog né na semana passada pode se dizer eu fiz um vlog para evitar falar disso mas é em gente numa briga familiar sempre sobra para as outras mulheres eu vi um caso no mesmo dia em que isso foi noticiado aliás no outro dia uma criatura porque a esposa não quis né a questão do feminicídio matou a esposa matou a sogra matou a cunhada né outros matam os próprios filhos também gente misericórdia eu não sei aonde nós vamos parar mas eu acho que não dá para ficar de braços cruzados ainda bem que nós temos a lei aí da maria da penha mesmo que eu posso dizer para vocês que não é aquela ideal que muitas vezes a mulher não não tem o amparo do estado a questão da proteção e acaba sendo vítima né quando o marido sai às vezes ela dependente da forma economicamente então se sujeita a voltar com o marido um homem violento e volta a ser espancada até a ser morta é essa é a realidade eu digo para vocês ao longo desses meus sessenta e poucos anos que eu tenho eu nunca vi a mulher no estado tão frágil e tão precisando de socorro como nos dias de hoje dentro do lar no trabalho na rua mulher sofre violência na rua também com aqueles desgracejos né muitas vezes ofensivos e para mulher quando passa numa esquina e alguma coisa precisa ser feita eu digo para vocês eu nunca vi tamanha escalada de violência contra as mulheres talvez uma boa parte já existisse só que nós tivemos em nossa geração não tínhamos instrumentos que nós temos hoje então que eu posso dizer se você tem a possibilidade de denunciar uma violência doméstica denuncie às vezes você não precisa nem se identificar tem mulheres talvez suas vizinhas sua vizinha seu familiar que esteja sofrendo toda sorte de violência sendo espancada sendo humilhada às vezes não é nem a violência física e a moral isso é violência também isso destrói as palavras destrói muitas das vezes certas palavras são piores de uma pancada né gente sabe disso eu vou encerrar por aqui eu tô em luto perdi uma grande amiga 25 anos de amizade uma forma muito rápida menos de dez dias depois ela se tornou e depois sábado às 16h30 ela veio aliás às 13h30 da tarde ela veio falecer e ontem às três da tarde ela foi sepultada vítima não foi de violência doméstica não ela foi vítima dessa doença que eu não vou citar que não sei se pode citar né mas que ocorre muitas mulheres né no útero no ovário né e se propagou de um pequeno círculo se espalhou pelo corpo e acabou vitimando a minha amiga minha comadre uma pessoa que eu tinha tenho né a gente não esquece eu dei um um amor uma grande estima e ela soube ser mulher ela souber uma mulher guerreira isso muito feliz com a vida e ter uma passagem não foi sofrendo não foi gritando foi nos braços dos filhos então maria lena e isso é para você tá e soube se respeitar e soube ser respeitada e as minhas colegas aqui né as escritas que são mulheres minhas escritas não aceitem não aceitem nenhuma forma de violência vocês são muito mais do que isso a vocês foi dado a maravilhosa você nem dizer a palavra de da vida vocês são a vida trouxeram traz em vida a este planeta então meus queridos minhas queridas muito obrigado uma semana mais uma vez abençoada fiquem todos com Deus e até a próxima se Deus quiser tchau 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 O que é isso?